E teve mais um projeto de lei complementar aprovado na sessão de hoje. A repórter Simone Braga está ao vivo no plenário do Palácio Pedro Ernesto e tem as informações. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid, é mesmo. Os vereadores também aprovaram, em primeira discussão, o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que autoriza a alienação e define critérios de uso, parcelamento e edificação para as áreas municipais ou de órgãos públicos. E com a aprovação do projeto, a Prefeitura fica autorizada a alienar os bens imóveis que compõem o patrimônio municipal, mediante, é claro, a avaliação prévia e desde que seja assegurado o direito de preferência aos atuais ocupantes dos imóveis. Vamos acompanhar a fala dos vereadores sobre o projeto. Eu acho que essas discussões são válidas, acho que qualquer prédio usado para uma biblioteca é importante manter, mas a gente também não pode esquecer que existem outros espaços públicos que podem também ser adaptados para bibliotecas. Quantas escolas da rede municipal a gente não tem, que também tem espaço para poder oferecer esse serviço para nossas crianças, para nossos adolescentes e hoje não são. A gente sabe que não vai ser fácil, não está sendo fácil a cidade se recuperar. E o prefeito da cidade, junto com o seu grupo de secretariado, vai precisar muito dos vereadores aqui dessa casa para que a gente possa fazer o Rio de Janeiro virar o ano de 2021 no azul e com dinheiro em caixa para poder fazer o que tem que fazer para a nossa saúde, para a nossa educação, para tudo que é importante para a gente voltar a funcionar na nossa cidade.